Muita robustez e um carro sensacional, Frontier 2023, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar todos os detalhes desse carro, lembrando que ele está pronta entrega aqui na Tony Vehicles. A grande diferença dessa Nissan é que ela passou por uma facelift aqui na frente que deixou com esse ar de agressividade. Ela tem um motor 2.4 e turbo diesel, com 190 cavalos de potência e mais de 45 kg de torque, com tração 4x4 e câmbio de 7 velocidades. Aqui dentro do carro a gente já pode notar uma mudança que fez toda a diferença que é esse volante, ele é totalmente diferente das versões anteriores. O painel de instrumentos está com uma diferença também, ele mistura o analógico com o digital. A central multimídia não sofreu muito, mas agora ela conta com Android Auto e Apple CarPlay. Aqui embaixo temos os controles de ar-condicionado, câmbio automático de 7 velocidades com tração 4x4 e um porta-trecos com entrada USB e USB tipo C. No quesito segurança essa Frontier ganhou muito, ela tem 8 airbags em todo o carro, além aqui do assistente de rampa, embaixo os modos de pilotagem. Aqui na parte de trás a gente tem uma redução no peso da abertura da caçamba, um design muito diferenciado e essa caçamba aqui tem mais de mil litros de capacidade. Pra você que gosta de viajar, essa caminhonete tem um tanque de combustível com 80 litros, ela faz em média 8.9 km por litro na cidade e 10.1 km por litro na estrada. E aí, gostou do carro? Ele está disponível para você aqui na Tony Veículos e a gente tem mais de mil opções para você com a melhor negociação do Brasil. E se gostou do vídeo, compartilha com seus amigos. Um abraço e até a próxima!